Bom, boa tarde a todas e todos, é com prazer que recebemos aqui mais uma vez para a continuação do nosso Fórum Permanente sobre Genocídio e Crimes contra a Humanidade. Hoje o tema é Discriminação e Proteção de Minorias no Direito Internacional, com a palestrante Maria Olívia Ferreira Silveira, que é graduada no curso de Ciências Jurídicas Sociais pela Universidade Passo Fundo, além de ser mestre em Direito Internacional e Comparado pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, USP. Também é membro fundador e diretor acadêmico do Centro de Pesquisa e Proteção Internacional de Minorias da USP, o CEPIM, e advogada integrante da equipe de defesa para pedido de revisão, no caso o Prosecutor, contra Lohan Semanzá no Tribunal Penal Internacional para Ruanda, o MICT 1336. Como mediador, hoje teremos o Marco Aurélio Moura dos Santos, que aqueles que nos acompanham também há mais tempo, além de já conhecer a Maria Olívia como palestrante no ano passado, o Marco Aurélio já foi palestrante este ano e hoje está aqui como mediador. Ele é doutorando em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo, ele também é mestre em Direito da Sociedade da Informação pelo Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas, FMU, docente em Direito e pesquisador do nosso grupo, o CEPIM, que é o Centro de Pesquisa e Proteção Internacional de Minorias da USP. Então, sem mais delongas, eu saúdo a todas e todos, saúdo aos professores e co-organizadores, e podemos começar, Maria Olívia, o espaço é seu, quando quiser, e quando quiser também já fale para eu começar a mostrar os slides. Tá certo. Acho que já pode colocar, Felipe. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu agradeço, então, o convite para voltar aqui para o fórum, que além de espectadora assídua, eu agradeço o convite do professor Paulo, da professora Maria Luísa, do professor Arthur Capella e do professor Felipe Nicolau Pimentel Alamino, pelo convite de voltar como palestrante neste ano. Quando eu fui convidada, o professor Paulo Casella, gentilmente, me sugeriu que eu falasse sobre o tema da minha dissertação, que foi defendida exatamente no dia anterior do fechamento da faculdade. Então, assim, a culpa não é minha, eu juro. Não sei o que aconteceu no momento que eu defendi minha dissertação, se causou um abalucísmico, alguma coisa assim que mudou o mundo, mas a culpa não é minha, me desculpe. Mas, enfim, esse trabalho, inclusive, rendeu frutos. Eu lancei ele como livro, por indicação da banca. Até tenho a honra de ser prefaciada pelo professor Paulo Casella, quem eu agradeço novamente. Bem, voltando ao tema da palestra de hoje, que fala sobre a não discriminação e a proteção de minorias no direito internacional. Quando eu pesquisei essa matéria, eu busquei investigar se a proteção oferecida pelo princípio da não discriminação, combinada com os direitos humanos individuais e universais, seria suficiente para segurar uma proteção efetiva de minorias no direito internacional. E, como eu vou demonstrar no decorrer da apresentação, é preciso mais que isso. São necessários os dois pilares, que eu também vou explicar um pouco melhor, que seria a proteção da existência e identidade, além da não discriminação e os direitos humanos universais. Mas, quanto ao primeiro pilar, que é o da identidade, da proteção de existência e identidade, vocês verão que, até hoje, há muita relutância e que toda a evolução da matéria é marcada por muitas discussões e negações dessa proteção específica. Bom, a proteção de minorias no direito internacional é uma matéria delicada, que está em contínua evolução e sempre apresenta desafios e debates. Em um primeiro momento, pode passar, Felipe, por favor, desculpe. Em um primeiro momento, durante a Idade Média, essa proteção se restringia a minorias religiosas e foi progredindo até culminar num sistema criado pela Liga das Nações. Com o fim da Primeira Guerra Mundial e o desmantelamento dos impérios multinacionais, a problemática de grupos minoritários nacionais que não podiam ser alocados em um Estado próprio, mas que precisavam de uma proteção desses novos Estados recém-formados, era latente. E esse novo arranjo, segundo os Estados, poderia ameaçar não só a integridade territorial, como também a paz mundial. Porque, caso essas minorias estivessem sob tratamento arbítrio desses novos Estados, poderiam buscar ajuda externa de outros países simpáticos à sua causa. Era a tragédia anunciada. O presidente Woodrow Wilson sugeriu, então, a inserção de uma cláusula de proteção de minorias no Pacto da Liga das Nações, mas o pacto não incluiu nenhuma disposição acerca dos direitos de minorias étnicas, religiosas e linguísticas. E, muito embora a Conferência de Paz de 1919 não tenha incluído uma cláusula geral de proteção de minorias, houve, sim, a ponderação de que seria necessário tomar algumas medidas para a proteção de minorias para a manutenção da paz. Então, ao invés de adotar uma medida geral aplicável, foi determinado que, no contexto da Liga das Nações, essa proteção seria através de um sistema de tratados e acordos territoriais, caso a caso, e que a garantia do cumprimento desses tratados seria investida na Liga e nas grandes potências, e não nas grandes potências. Do ponto de vista dessa garantia, entendia-se que a proteção de minorias e o cumprimento dessas obrigações que seriam tratadas nos tratados bilaterais e multilaterais, seriam obrigações de caráter, de interesse internacional e que só poderiam ser modificadas com a anuência dos membros do Conselho. Então, os membros da Liga tinham o dever do cumprimento, por parte dos estados, e que esse cumprimento seria fiscalizado pelo Conselho e que, caso tivéssemos, caso tivessem divergências na interpretação, no cumprimento dessas cláusulas, elas seriam levadas para a Corte Permanente de Justiça Internacional, como foram diversos casos, que, até para não ficar muito longa a minha apresentação, eu tive que fazer um recorte e isso eu não vou tratar agora no momento, só uma pincelada do histórico para vocês. Esse regime da Liga das Nações, ele era disposto através dessas duas espécies de disposições, através de cláusulas que garantissem a igualdade de tratamento aos membros minoritários e também proteção especial para esses membros minoritários. Então, na Liga das Nações, a gente verificava essa estrutura dos dois pilares. Mas, com o fracasso da Liga das Nações e o irromper da Segunda Guerra Mundial, ficou claro o motivo porque a vindoura Organização das Nações Unidas não quis inserir disposições específicas de proteção de minorias. Por óbvio, a questão minoritária foi muito utilizada pela Alemanha nazista como meio de interferência em outros estados e, por isso, os estados aliados ficaram muito reticentes na inserção de uma cláusula de minorias tanto na Carta das Nações Unidas quanto na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Um ponto que eu queria só fazer um destaque é que os delegados latino-americanos, tanto na Conferência de São Francisco quanto nas discussões sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ostensivamente alegavam que era necessário um regime universal de proteção de direitos humanos sem uma inclusão de cláusulas específicas de proteção de minorias, porque, segundo esses delegados, não existiam problemas minoritários no continente americano e que essa seria uma questão estritamente europeia. Mas, né, diversas, muito embora essa relutância, diversas tentativas de inclusão de um artigo sobre proteção de minorias foram realizadas nos trabalhos preparatórios da Declaração Universal de Direitos Humanos, uma pelo diretor da Divisão de Direitos Humanos do Secretariado, mas, embora o artigo tenha sido exaustivamente debatido, estudado e exposto na subcomissão, ele não foi adotado, tanto o delegado do Uruguai quanto a delegada dos Estados Unidos, a senhora Roosevelt, afirmavam que em seus países não tinham problemas de minorias. É um pouco paradoxal, né, porque se nós pensarmos em América e na hora pensarmos em povos indígenas, como que não temos problemas de minorias étnicas no continente. É claro, parênteses, que senão o Felipe vai me matar, a proteção de minoria, a proteção de povos indígenas tem um caráter, um caráter específico, nós temos tratados específicos de proteção de povos indígenas, inclusive, tem um caráter coletivo, mas nada obsta que os povos indígenas também utilizem da proteção de minoria, se assim for mais benéfico e assim o quiser. Bem, de qualquer forma, quando essa proposta foi encaminhada para a terceira comissão, também era importante destacar que existia uma tensão gerada pela Guerra Fria, então existia uma grande polaridade, de um lado, os estados da Europa Oriental, acompanhados pela Bélgica, Índia e Turquia, que eram a favores de uma cláusula de proteção específica de direitos minorias, e os estados americanos, principalmente os latino-americanos, que eram contra essa inclusão dessas cláusulas, principalmente esses estados que eram formados por uma imigração substancial, que eles acreditavam que isso poderia causar privilégios a alguns grupos e tinham muito medo, como isso nós vamos ver em toda a proteção de minorias, o medo da integridade territorial. Inclusive, o delegado brasileiro foi bem ostensivo, informando que, né, que aqui não tínhamos problemas de minorias, que isso poderia ocasionar grandes problemas na unidade nacional, e defendeu também a necessidade de assimilação ao Estado Nacional. O nome dele não era Felipe Alamino, tá, eu garanto para vocês, mas, mas, é só uma brincadeira, tá, Felipe, pelas nossas discussões. Mas, enfim, esse era o clima dos trabalhos preparatórios da Convenção Universal, da Declaração Universal de Direitos Humanos, e, por óbvio, não temos uma cláusula de um artigo específico de proteção a minorias, mas, como uma recompensa, as Nações Unidas, no dia posterior, adotou, a Assembleia Geral adotou a resolução, pode passar, ah, não, tá certo, tá aí, desculpe, adotou a resolução 217C, afirmando que, embora as Nações Unidas não, não poderiam permanecer inertes e indiferentes ao destino das minorias, seria difícil adotar uma solução uniforme para essa questão complexa e delicada e que, em cada estado, possui aspectos diferenciais e, nesse sentido, encaminhou as propostas que, anteriormente, tinham sido, na época dos trabalhos preparatórios da Declaração Universal, tinham sido submetidas e encaminhou para a subcomissão para a prevenção da discriminação e a proteção de minorias para que realizassem um estudo minucioso sobre a questão das minorias para que se verificasse a possibilidade da adoção de uma declaração no tema. Então, em 1946, foi criada a subcomissão para a prevenção da discriminação e proteção de minorias, cujo mandato é muito marcado até meados dos anos 70 por muita, muita relutância e inclusive o que motivou a partir dos anos 50, em 1955 especificamente, a subcomissão deixou de lado a questão das minorias e direcionou todos os seus trabalhos para a não discriminação. Por quê? Porque se entendia que a não discriminação se encaixava melhor para o contexto político da época e todas as questões de minorias, principalmente, as tentativas de definição do termo que foram encaminhadas e foram debatidas na subcomissão não avançavam. Então, se concentrou no tema da não discriminação. Mas, depois de um longo hiato, em 1970, depois da adoção do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, houve a solicitação de um estudo sobre proteção de minorias e, dessa forma, a subcomissão voltou com esse assunto na sua agenda. Pode passar, Felipe, por favor. Na época, o relator especial escolhido foi o Francesco Capotorte, que ele foi nomeado em 1971 e concluiu seus estudos em 1977. Um ano, então, após a entrada em vigor do Pacto dos Direitos Civis e Políticos, mas esse relatório só foi publicado em 1979, é importante dizer, como eu disse antes, o problema da definição sempre tem sido objeto de debate no direito internacional até hoje, desde a era da proteção de minorias da Liga das Nações, mas até hoje continua sendo debatida. O Francesco Capotorte, então, no estudo sobre os conceitos, sobre os direitos das pessoas pertencentes a minorias étnicas, religiosas e linguísticas, ele vem a dar esse conceito, que até hoje é o conceito mais aceito na comunidade internacional de minorias, que diz que minorias seriam um grupo numericamente inferior ao restante da população de um Estado, em uma posição não dominante, cujos membros, sendo nacionais do Estado, apresentem características étnicas, religiosas ou linguísticas diferentes do restante da população e mostrem, ainda que implicitamente, um senso de solidariedade, voltado para a preservação de sua cultura, tradições, religião e idioma. Então, esse conceito dado por Capotorte, pode passar, Felipe, por favor. Ele possui critérios objetivos e um critério subjetivo. Dentre esses critérios objetivos, temos a questão numérica, a posição não dominante e as características étnicas, religiosas e linguísticas. E, como critério subjetivo, o senso de solidariedade. Claro que cada um desses critérios possui uma certa problemática que foi também, que ainda foi e ainda é debatida. Por exemplo, a questão da inferioridade numérica. Há partes da doutrina que entendem que isso é inerente ao conceito, ou seja, que para se qualificar como uma minoria, é necessário que esse grupo com essas características distintas não seja superior a 50% da população. De outro lado, temos o posicionamento de que existem exceções a essa regra e essa exceção seria chamada minoria reversa. Como exemplo, inclusive, frequentemente é citado o apartheid na África do Sul. E isso vem ligado à questão da posição não dominante no grupo da sociedade. Isso quer dizer o quê? Que não só o critério numérico ou não exatamente o critério numérico, mas o que marca a minoria é a sua não dominância na sociedade, nas esferas política, econômica e social. Ou seja, um domínio cultural ou religioso pela maioria que causa essa posição não dominante a esse grupo. Então, entende-se que isso é pacífico, que a posição não dominante é uma característica fundamental do conceito, muito mais do que a questão numérica. Quantas características étnicas, religiosas e linguísticas? Bom, religiosas e linguísticas são inerentes à própria palavra, a gente não precisa nem explicar, mas etnia também, e é muito incrível, parece que eu vou ser muito repetitiva, porque eu vou falar durante essa exposição, não sei quantas vezes que não existe um conceito sobre tal palavra, sobre tal questão. Então, etnia também não existe um conceito, não existe conceito de minoria, um conceito fechado e fixo, não existe um conceito de etnia, mas entende-se, inclusive o conceito de etnia ele até meio que se confunde com o conceito de minoria, porque entende-se etnia como uma coletividade identificada por uma combinação de elementos, que seja as características étnicas, idioma, ou religião, ou uma tribo, e que são unidas por esse senso de solidariedade, esse senso de identidade entre elas. então, esse também é um dos critérios objetivos do conceito de minorias. A questão, eu até esqueci de colocar, agora que eu vi que eu não coloquei no slide, a questão da nacionalidade do Estado em que são jurisdicionados. De toda forma, essa já é uma questão ultrapassada, já é um critério que com a evolução do direito internacional foi revisto, inclusive o próprio relator especial reviu esse posicionamento dele e modificou e afirmou que a nacionalidade não é um dos elementos caracterizadores do conceito de minoria, até porque isso seria incompatível com os parâmetros de proteção de direitos humanos, né, e o comentário 23 de 1994 do Comitê de Direitos Humanos interpretou o artigo 27 e afirmou categoricamente que o artigo 27 é aplicável também a não-nacionais do Estado em questão. Bom, quanto ao critério subjetivo, esse senso de solidariedade é esse desejo de perpetração dessa cultura, essa consciência de identidade e de união, né, dessas características comuns entre esses membros e o desejo de perpetuar essas características. Pode passar, Felipe, por favor. até só um comentário, esse sentimento de identidade, esse senso de solidariedade, ele não precisa ser expresso, ele pode ser só uma manifestação de perpetuação ao longo de um tempo dessa cultura e também, nesse sentido, também é preciso fazer só um parênteses com relação às minorias por força e minorias por arbítrio. Por quê? Porque minorias por força são aquelas minorias que buscam uma maior integração da sociedade na sociedade sem discriminação por suas características, ou seja, elas não têm esse desejo de manifestação da sua cultura, da sua identidade. Já as minorias por arbítrio, sim, essas buscam direitos específicos através do reconhecimento das suas identidades e, portanto, essa proteção específica ela é direcionada às minorias por arbítrio, porque as minorias por força já estariam protegidas só pelo critério dos direitos humanos gerais universais e não discriminação. Bom, só finalizando, o relatório Capotorte, então, é um documento muito importante, porque, primeiro, ele foi aceito pela subcomissão, foi a única definição de todas as tentativas que foi aceita pela subcomissão. Além disso, a Comissão de Direitos Humanos não votou contra as recomendações do relatório, dentre elas, a criação de uma declaração específica de proteção a minorias e também porque esse relatório foi elaborado com a contribuição dos estados. Os estados encaminharam ao relator especial questões específicas da proteção de minorias em seus territórios. Então, é um documento bastante relevante e, em matéria de minorias, é um referencial. Bom, então, passadas essas características históricas, uma breve análise histórica, eu acho que é importante a gente passar para a proteção de minorias no direito internacional nessa estrutura dos dois pilares. O primeiro pilar, então, seria a proteção, a direito à existência e identidade, ou seja, eu até coloquei entre parênteses e eu falei, estava conversando com a Gabriela antes da palestra, eu falei, meu Deus, Gabriela, eu resumi, como que eu vou fazer eu resumi em duas palavras todo o primeiro pilar, por quê? A proteção da existência através da convenção da proibição do genocídio e identidade, que é a proteção contra a assimilação, mas eu vou explicar melhor, porque vai ficar mais fácil de entender conforme a gente for demonstrando os instrumentos que preveem essa proteção. Bom, com relação à convenção para a prevenção e a repressão do crime de genocídio, eu também não vou perder muito tempo, o professor Blanes já dissecou a convenção, foi excelente a palestra dele, eu assisti por óbvio, mas eu queria destacar algumas coisas, primeiro que por óbvio os grupos objetos que são protegidos por essa convenção estão destacados no artigo 2 e são por excelência minorias, então a convenção de genocídio é um documento destinado à proteção de minorias, embora nos trabalhos preparatórios tentou-se inserir a informação explícita de que a convenção de genocídio era destinada no contexto da proteção de minorias, mas por óbvio isso não foi aceito pelos estados na hora da aprovação da convenção. Além disso, tentou-se incluir nesses grupos nacional, étnico, racial ou religioso também tentou-se incluir grupos linguísticos, o que também não foi aceito pelos estados membros, porque entendeu-se que dificilmente ou nunca que um genocídio ia ser direcionado apenas a um grupo linguístico, mas se não pela sua cumulação, ou melhor, cumulação de fatores linguísticos com outra categoria protegida, ou seja, ou étnica ou religiosa. também foi tentado incluir, então, é o que eu disse, assim, eu posso parecer cansativa porque eu vou falar várias vezes em tentativas e frustrações, tentativas e frustrações. Também tentou-se incluir na convenção de genocídio, o etnocídio, eu acho que também já foi falado sobre isso, que se buscava proteger, impedir a destruição das características culturais desse grupo, mas entendeu-se que esse conceito seria muito vago e não foi incluída essa disposição na convenção. Então, a convenção de genocídio, ela ficou restrita à proteção física e biológica, da exterminação física e biológica dos membros do grupo. Mas, muito embora essas frustrações, é importante dizer que a convenção de genocídio, ela diverge do padrão individualista dos direitos humanos que foram, que seria adotado, porque a convenção de genocídio é no dia anterior, na convenção, na declaração universal dos direitos humanos e nos demais tratados de direitos humanos. Por quê? Porque o enfoque é a proteção no grupo enquanto coletividade e não as pessoas pertencentes a minorias, como vai ser mencionado no próximo instrumento, que é o artigo 27 do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Pode passar, Felipe, por favor. Bom. Como eu disse anteriormente, repito, vou ficar indo e voltando, embora a declaração universal não tenha incluído um artigo para a proteção de minorias, teve a aprovação da Resolução 217-C e que manteve as questões minoritárias na agenda da Organização das Nações Unidas. Durante a terceira sessão da subcomissão, um dos membros sugeriu que um projeto de convenção ou um projeto de protocolo para a proteção de minorias étnicas, religiosas e linguísticas fosse incluído no Pacto Internacional sobre Direitos Humanos. E como em todos os outros tratados de direitos humanos e propostas submetidas, foi objeto de discussões, de receios, de ameaças à integridade territorial e tudo mais, mas, diferentemente, nesse caso, o esboço foi adotado por 80 votos favoráveis e uma abstenção e o artigo 27 foi incluído no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, muito embora com a ressalva que foi incluída novamente, que nem eu falei dos delegados latino-americanos, esse em que haja minorias étnicas foi uma sugestão do delegado chileno que acabou por causar um certo subterfúgio para os estados fazerem reservas, inclusive, a França fez uma reserva ao artigo 27 dizendo que não existem minorias no seu território. Bem, isso é só um parênteses. Esse artigo, então, ele é uma proibição contra a assimilação forçada e determina que os estados, além de uma postura de tolerância, protejam, fomentem e garantam o direito das pessoas pertencentes a minorias ao gozo da sua religião, cultura, língua e em comunidade com os membros dos seus grupos. Isso é uma forma de autodeterminação cultural, com muito cuidado para essa palavra autodeterminação, então, de repente, uma autonomia cultural que permite que eles possam exercer e expressar essa cultura no estado em que eles residem. é o primeiro tratado de caráter universal e vinculante a conter um reconhecimento da proteção de identidade de minorias, muito embora a proteção à identidade não esteja expressamente prevista, mas é a razão de ser do artigo 27, só que, claro, assim como todas as questões minoritárias, não tardou para que várias questões fossem discutidas sobre o escopo do artigo 27. A primeira é a questão do conceito de minoria que depois veio a ser sanada pelo relator especial Francesco Capotorte naquele estudo que eu mencionei anteriormente. A outra questão de interpretação que foi levantada foi com relação à natureza das obrigações. Isso é, se vocês forem ver na letra do artigo, a linguagem negativa. Isso quer dizer, se questionou o quê? Se o artigo 27, ele tinha obrigações positivas também ou só obrigações negativas de tolerância. Então, existiam esses dois entendimentos que, posteriormente, com o comentário geral número 23, que é um comentário do Comitê de Direitos Humanos do Pacto de Direito Civil, do artigo 27, de interpretação do artigo 27 do Pacto de Direitos Civis e Políticos, que confirma que, além do dever de tolerância, o Estado tem o dever positivo de assegurar que essas minorias não lhes seja privado esse direito, assegurar que eles tenham o gozo desse direito de suas identidades e ainda de que possam adotar medidas especiais para tanto. Bom, outra questão do artigo 27 que precisa ser ressaltada é que ele menciona pessoas pertencentes a minorias, como eu havia comentado antes. Então, ele tem essa linguagem individualista, ou seja, não é enquanto coletividade, só que o gozo desses direitos vai ser com os membros do grupo, então ele seria um direito híbrido, ele é um direito individual, mas de exercício coletivo. Pode passar, Felipe, por favor. Com relação à declaração das Nações Unidas sobre o direito das pessoas pertencentes a minorias nacionais étnicas, religiosas ou linguísticas. Eu até estava pensando quando fiz a apresentação e menciono o professor Casella, ele sempre fala em seus livros, ele comenta que o direito internacional sempre precisa ser interpretado a partir do contexto histórico em que ele se insere. E nesse sentido, o ideal da declaração sobre os direitos das pessoas pertencentes a minorias nacionais, étnicas, religiosas e linguísticas foi um produto de um longo processo, ou seja, de 1969 a 1992, que foi marcado por diversos acontecimentos históricos que foram importantes, dentre eles o fim da Guerra da Guerra Fria, o período de descolonização e o surgimento de conflitos étnicos na Europa e na África. Inclusive, a Guerra dos Balcãs era mencionada frequentemente durante os debates e tendo em conta que o projeto de declaração veio da Yugoslávia, ela foi a grande idealizadora dessa declaração, esse contexto histórico ajudou a legitimar a necessidade da declaração. Bem, então, é fruto da recomendação também do relatório do Capotorte, que indicou que seria necessária a aprovação de uma declaração específica, ela foi apoiada pela subcomissão e um grupo de trabalho foi criado em 78, então, de 78 a 92, esse grupo de trabalho, como eu falei antes também, marcado por discussões incontáveis, tentativas de conceituação, e ao ver que essa tentativa de conceituação e o debate ficar cerrado na tentativa dessa conceituação, isso acabava engessando o avanço da declaração das Nações Unidas, então, deixou-se de lado a questão da conceituação e nisso a Assembleia Geral da ONU aprovou o projeto de declaração em 1992, foi aprovada sem votação e esse texto é formado por 11 parágrafos preambulares e 9 artigos, então, é uma declaração curta e até hoje é o único instrumento que trata exclusivamente dos direitos das minorias que foi adotado pelas Nações Unidas. Mas, essa declaração não tem um caráter vinculante e, diferentemente do artigo 27, pode passar, Felipe, por favor, diferentemente do artigo 27, as previsões todas são redigidas no aspecto positivo, isso é, as pessoas pertencentes a minorias têm o direito de, por exemplo, fruir a sua própria cultura e professar sua própria religião, utilizar sua própria língua, participar efetivamente na vida cultural, manter suas associações, manter contatos transfronteiriços com pessoas do grupo que estejam em outros territórios, enfim, são todos aspectos com direitos positivos. políticos. Nesse sentido, embora a Declaração das Nações Unidas sobre o direito das pessoas pertencentes a minorias étnicas, religiosas e linguísticas, ela seja subestimada por seu caráter não vinculante, é o único instrumento, como eu disse, é o único instrumento internacional que trata exclusivamente sobre a proteção de minorias e também tem claros deveres dos Estados por essas previsões positivas que eu mencionei. também é um documento muito importante que vai além dessas obrigações porque a declaração das minorias através dela foi criado o fórum sobre questões minoritárias e tem o monitoramento do perito independente que traz a sociedade civil e as vítimas e as vítimas no sentido das minorias tem um lugar de debate e diálogo sobre as questões que lhe afetam perante as Nações Unidas. Então é um documento embora não seja universalmente vinculante é um documento muito importante. Pode passar, Felipe. Por favor. Tá, sobe um pouquinho Felipe, tem mais um ali que é só uma pincelada Bom, é só uma pincelada também no eu analisei eu analisei também na dissertação no livro sobre os sistemas regionais de direitos humanos e não há previsão específica de proteção de minorias nem no sistema regional americano nem no africano inclusive o africano tem a questão dos povos eu não vou entrar nisso senão eu vou até amanhã falando e no contexto europeu claro que por todo o histórico de proteção de minorias ter sua gênese no continente europeu claro que isso isso justifica a sofisticação digamos nessa matéria então temos a Carta Europeia de Línguas Regionais ou Minoritárias de 92 a Convenção Quadro tem todo o trabalho da OSCE na proteção de minorias por entender que a proteção de minorias é essencial para a manutenção da paz na região então isso também tem tem todo um um arcabouço de proteção de minorias no sistema europeu pode passar Felipe por favor bom segundo pilar da proteção de minorias que é o princípio da não discriminação no direito internacional a igualdade entre os seres humanos é o ideal básico em que todo o sistema internacional de direitos humanos foi assentado no pós segunda guerra mundial na era onusiana e como ele é implícito a todos os demais direitos humanos não é somente um direito é também um princípio quando a gente fala em igualdade a gente sempre pensa naquela fórmula de que os iguais tem que ser tratados de forma igual mas essa é uma visão abstrata e que não avalia as desigualdades de distribuição de riqueza e bens e serviços e etc na sociedade então o paradoxo reside no fato de que a igualdade de tratamento pode conduzir a desigualdade sendo que por vezes é necessário uma desigualdade de tratamento para alcançar a igualdade então a igualdade pode ser entendida em duas acepções igualdade formal e igualdade material de um lado a igualdade formal ou igualdade de direito determina o tratamento igual a todos os indivíduos enquanto a igualdade substantiva ou igualdade material e igualdade de fato consiste no tratamento diferencial a certos indivíduos com atenção às suas características diferenciais resultando na sua igualdade econômica social e cultural e visando corrigir desvantagens combater o estigma preconceito violência e transformar estruturas institucionais além de possibilitar que essas minorias tenham acesso e participação política e inclusão social é é é possível perceber que o direito à igualdade ele tem reflexos importantes para as minorias a partir de tudo que a gente a gente falou eu falei até agora tendo em vista que esses indivíduos pertencentes a minorias normalmente eles tendem a experimentar tratamentos injustos com mais frequência e em razão dos seus atributos diferenciais e geralmente um tratamento igualitário conduziria e geralmente conduz a uma assimilação forçada e uma discriminação sistêmica então a visão de igualdade material ela vai contribuir para uma proteção minoritária mais eficaz as noções de igualdade que eu mencionei agora elas vão ter reflexos e preceitos legais diferentes no direito internacional de um lado a igualdade formal vai vai refletir na proibição da discriminação direta e de outro lado a igualdade material vai refletir na proibição da discriminação indireta novamente não há um consenso no direito internacional sobre o significado de discriminação embora a convenção para eliminação de toda forma de discriminação racial a convenção para eliminação da discriminação contra a mulher e outras definam o termo porém a jurisprudência internacional e o comitê né principalmente através da comissão europeia da corte europeia de direitos humanos e o comitê de direitos humanos da ONU firmaram o entendimento de que nem toda diferenciação de tratamento vai se constituir em discriminação se os critérios para essa diferenciação forem razoáveis e objetivos e que o objetivo a ser alcançado seja legítimo então o o comitê de direitos humanos seguiu a prática do caso relativo a certos aspectos das leis sobre o uso de línguas na educação da Bélgica de 68 perante a corte europeia de direitos humanos que é um caso paradigmático na questão da discriminação da não discriminação né do arcabouço da não discriminação no sistema jurídico internacional que estabeleceu que o princípio da igualdade é violado se essa distinção não tiver uma justificativa objetiva e razoável e que esse tratamento diferenciado deve buscar um objetivo legítimo bem como os meios empregados precisam ser proporcionais então como eu mencionei anteriormente a discriminação ou ela é direta ou ela é indireta a discriminação direta então pressupõe um tratamento diferenciado a determinado indivíduo com base em algum fundamento protegido sempre que eu falar em fundamento protegido a gente pensa em raça sexo religião etnia essas são as categorias protegidas ou fundamentos protegidos em uma situação comparável ou seja é necessário um nexo de causalidade entre esse fator protegido essa característica protegida com o tratamento diferencial em uma situação comparável a outra pessoa sem essa característica já a discriminação indireta que vem de um histórico de sistema jurídico estadunidense da comunidade europeia e acabou emanando esses efeitos na comunidade internacional e nos sistemas de proteção regionais de proteção de direitos humanos apesar de não ter também uma definição de discriminação indireta entende-se que essa ocorre quando uma política ou um ato de natureza neutra pode causar impactos desproporcionais e desvantajosos a determinado grupo então nesse sentido o nexo causal vai ser essas características específicas desse grupo e essa distinção então não é uma distinção não é o o liame de causalidade não é com relação ao indivíduo e sim ao grupo ao resultado desproporcional a um grupo inteiro então a discriminação indireta é muito importante para a proteção de minorias porque contribui para para a busca de uma igualdade material substantiva e promove também a integração e diversidade porque os critérios aparentemente neutros tendem a favorecer uma cultura dominante e muitas vezes resultam em assimilação então além disso a proibição da discriminação indireta ela é relevante por causa desse enfoque coletivo que vai que vai proteger especialmente as minorias dessa cultura dominante da assimilação assim como os demais direitos humanos o direito à igualdade e não discriminação resulta também em obrigações aos estados primeiramente a obrigação de respeitar de não discriminar e que se abstenham de ações discriminatórias e também investiguem e punem punam indivíduos particulares que tenham atitudes discriminatórias mas também impõe aos estados atitudes positivas de medidas afirmativas para corrigir esses padrões de desvantagem e exclusão que estão profundamente arraigados na sociedade assim é necessária a adoção de se o objetivo é buscar igualdade são necessárias a adoção de medidas afirmativas que na verdade são medidas de caráter temporário né temporário destinadas a esse grupo a esses grupos vulneráveis para fomentar a igualdade e na fruição de direitos humanos que desses grupos que no passado presenciaram uma discriminação sistêmica seja social ou política é importante dizer também que essas medidas afirmativas elas são elas estão bem arraigadas no direito internacional inclusive durante a durante a a discussão do pacto internacional dos direitos civis e políticos o delegado da Índia queria inserir sugeriu inserir uma uma nota explicativa do artigo 27 do artigo 26 desculpe que é o artigo de não discriminação previsto no pacto internacional dos direitos civis e políticos de que o artigo 26 também demandaria uma uma adoção de medidas afirmativas mas isso também foi rechaçado no sentido de que não haveria necessidade dessa nota explicativa porque seria intrínseco a própria noção de não discriminação também pode passar Felipe por favor também ah não desculpe eu acho que eu esqueci não tem tá certo esquece eu acho que eu tirei o slide que eu só eu só pincelei sobre a a convenção internacional para eliminação de todas as formas de discriminação racial que é uma uma convenção específica de não discriminação ela é uma convenção que é amplamente aceita no direito internacional tem um número de ratificações quase unânime então demonstra o seu caráter o caráter inequívoco de toda a comunidade internacional na interdição da discriminação racial étnica o escopo da da convenção é em termos raciais e étnicos e ela vem a agregar também na proteção de minorias no sentido da da sua inequívoca inequívoca aceitação além disso eu também discuto no livro eu tive que fazer um recorte aqui que não não vou conseguir falar sobre tudo até tô já quase estourando no meu tempo mas a discriminação racial é uma matéria cogente é um direito e os cogens no direito internacional então isso também vem a auxiliar na proteção de minorias bom concluindo e pra não também não cansar todo mundo e não extrapolar meu tempo a proteção de minorias e a não discriminação então possuem escopos diferenciados nos objetivos que pretende alcançar porque uma de caráter restrito outra de caráter amplo a proteção de minorias busca assegurar a proteção de características culturais religiosas e linguísticas que são distintas da maioria e essa proteção se dá pelo reconhecimento da identidade e pressupõe como no decorrer da exposição atitudes negativas de interferência e medidas especiais que são diferentes das medidas afirmativas porque as medidas especiais tem caráter permanente e não temporário que nem as medidas afirmativas então ela pressupõe medidas especiais destinadas a afirmar tal direito por parte dos estados e é uma proteção contra a assimilação dessa cultura cultura minoritária por sua vez a não discriminação ela objetiva a integração das minorias na sociedade em pé de igualdade sem discriminação também possui um viés duplo de proteção porque além de proteger o gozo dos direitos humanos sem gerais universais sem discriminação acata a necessidade de ações afirmativas para combater a discriminação e melhorar o alcance de igualdade de oportunidades e de resultados das minorias isso quer dizer que a não discriminação e a proteção de minorias divergem no alcance das suas normas de um lado a proteção conferida pela não discriminação ela é destinada a todos os indivíduos em caráter universal e de outro lado o direito da proteção de minorias é reservado particularmente aos grupos que possuem características étnicas religiosas e linguísticas específicas da mesma forma que a não discriminação assegura o gozo dos direitos específicos destinados às minorias ela também é limitadora da proteção especial de minorias tanto perante as outras minorias quanto a maioria para que não sejam entendidas como privilégios e como consequência assegurem a paz prevenindo conflitos então a discriminação é um limitador da proteção e assegura a dor e ela é não só limitadora como asseguradora da proteção de minorias dessa forma a questão principal da insuficiência que foi o que eu pretendi resolver na minha dissertação e que eu quis trazer para vocês também da insuficiência do princípio da não discriminação que permeia todo o ordenamento jurídico atual depois da da criação da ONU é que a proteção de minorias se ela for só legada a não discriminação e os direitos humanos universais esses grupos específicos estarão desprotegidos da assimilação então quando eu coloquei entre parênteses que eu comentei para vocês que eu consegui resumir em uma palavra ou seja a proteção específica das minorias além da da proibição do genocídio ela é ela nada mais é do que uma proteção a assimilação forçada ou seja é uma proteção de que essas minorias tenham o gozo e a fruição de seus direitos das suas características específicas sejam elas culturais religiosas ou linguísticas para assegurar também uma sociedade plural uma sociedade de diversidade cultural o que se conclui então é que ambos os direitos eles são indispensáveis tanto a não discriminação quanto a proteção de minorias e são também interrelacionados porque além de negar o tratamento pejorativo diferenciado e assegurar a igualdade o direito internacional precisa reconhecer a validade do direito das minorias usufruirem de sua cultura e como eu disse antes fomentar a diversidade linguística cultural de uma sociedade plural era isso que eu tinha para falar pessoal acho que eu consegui manejar meu tempo eu estou aberta às discussões que vier obrigada parabéns Felipe quer falar antes não, obrigado Maria Olivia por favor Marco com você bom, parabéns Maria Olivia é sempre é sempre muito bom escutar Maria Olivia falando sobre minorias eu já escutava há uns 5 anos atrás do início aí da sua pesquisa e assim eu quero pedir primeiro licença fazer uma pergunta antes das perguntas aqui do fórum você já atuou inclusive num caso relacionado ao tribunal de Ruanda e alguns julgados falam sobre pertencimento a grupo para identificar o grupo atacado ou algum grupo que é vítima grupo alvo julgados mais recentes principalmente no caso do Omar Abaxi falam em grupo alvo e em algum momento eles param de falar exatamente sobre minorias para julgamento de genocídio em alguns casos também do tribunal da Iugoslávia fala sobre pertencimento a grupo e grupo estável principalmente sobre esnebrenich você acredita que esse critério de estabilidade de grupo por esse olhar externo ele contribui ou ele tem alguma relação com o conceito de minoria no direito internacional ou proteção de minoria estabilidade de grupo o grupo é estável ou não isso pode ser considerado um grupo alvo então Marco eu acho que só a palavra já parece um pouco contraditória grupo estável porque assim se você pensar em minoria cultura identidade língua religião isso conforme a sociedade né e nós estamos caminhando essas questões vão modificando as tradições elas não são inertes né esses grupos não são inertes então eu não vejo a não ser que tenha uma outra conceituação eu confesso que eu não conheço essa conceituação de grupos estáticos enfim mas eu não vejo ligação ligação com relação né a proteção de minorias nunca vi na proteção de minorias ser chamada como grupo estático e não vejo não vejo relação alguns casos mencionam sobre a estabilidade do grupo se é um grupo facilmente identificável como estável naquela região é um conceito estranho é que a questão também de 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 identificação é muito complicada porque a identificação de minorias ela é um elemento também subjetivo e e individual a pessoa se identifica como uma minoria ela não precisa de uma chancela do estado ou de uma identificação externa ela não a identificação como membro de uma minoria não depende da vontade de algum membro externo dos estados ok muito obrigado bem vamos para as perguntas então do fórum há uma uma primeira manifestação aqui da Gabriela Pern que é a nossa colega também do GEPIM ela fala sobre uma atualização do conceito de capotorte eu acredito que ela está perguntando se seria uma se haveria uma necessidade de atualização do conceito de capotorte para a definição da proteção de minorias posso responder já então sim e não eu acho que Gabriela obrigada pela pergunta eu acho que sim e não sim porque o conceito de capotorte é um conceito da década de 70 né como eu acabei de falar as comunidades não são estáticas então estamos o direito internacional não para e ele está em constante evolução então esses conceitos também precisam evoluir mas inclusive como eu como eu demonstrei a questão do fator numérico já evoluiu então certas certos aspectos do próprio conceito já são ultrapassados e acabaram evoluindo mas ao mesmo tempo eu tenho a opinião de que nós nunca vamos conseguir uma definição estanque e universal de minorias justamente porque são questões específicas questões específicas questões delicadas e que em cada região do globo vão ter suas características peculiares que é como você colocar toda uma diversidade toda uma amplitude de grupos numa caixinha quadrada redonda quadrada europeia inclusive esse foi um dos motivos que eu conversei com o professor e a gente até resolveu direcionar os trabalhos do CEPIM esse ano para a proteção para a proteção de minorias no contexto brasileiro e americano no sentido de verificar se essas qualificadoras do conceito de minorias são também aplicáveis no contexto americano e brasileiro nesse sentido nós estamos estudando os povos tradicionais vendo essas características peculiaridades brasileiras que são povos são comunidades que divergem de um padrão homogêneo da sociedade mas que alguns se encaixam ou não se encaixam na definição do capotorte então eu acho que a conceituação de minorias estanque e universal é é uma tarefa impossível Muito bem Bom, agora mais uma questão do Valdir também nosso colega aqui do grupo ele fala sobre esquema indireta quais os deveres de proteção dos estados que devem ser focados para que possamos diluir o efeito entre aspas normalizantes de critérios neutros cultura grupo predominante É difícil mas com relação é que o que quando eu penso nisso eu penso mais nos direitos específicos e não na questão da discriminação indireta no sentido de medidas afirmativas eu penso nas questões de proteção especial de minorias no sentido de educação na língua materna fomento dessa educação na língua materna porque se você pensar alfabetizar uma criança que tenha uma língua materna indígena no português é importante porque ela está no contexto do Estado brasileiro mas ao mesmo tempo os efeitos dessa alfabetização exclusiva em português para esse grupo vai causar um impacto desproporcional então nesse sentido são medidas aí mais no campo de políticas públicas né para fomentar essa cultura diferenciada não sei se era nesse sentido a pergunta é ele faz uma complementação aqui em linhas gerais podemos identificar normas de proteção especial minorias contra normas genéricas de não discriminação essa diferença implicaria necessariamente em deveres de reconhecimento pelo Estado deixa eu eu acho que é é uma pergunta difícil porque até hoje a gente não discute quais são os alcances dessas obrigações né então assim muito é um subterfúgio dos Estados para não não efetivar essa proteção de minorias específica então é questão de o que a gente precisa com a vontade dos Estados na verdade é isso bom deixa eu ver aqui se eu consigo identificar mais alguma questão que faço em bloco tem duas perguntas da Larissa também nossa colega depois uma pergunta da Poma deixa eu dar um olhado bom a da Larissa ela faz uma pergunta mais generalizada você acredita que o Brasil está atualmente comprometido com a proteção de minorias se possível poderia falar um pouco sobre a proteção de minorias sobre como a proteção de minorias é entrelaçada com a proteção de povos indígenas fazer uma pergunta sobre o aspecto geral de proteção e sobre a questão da dos povos indígenas de que no contexto do Brasil bom o Brasil desde o início da né dos debates sobre a proteção internacional de minorias sempre foi para o tom assimilacionista e não de uma proteção específica de minorias eu entendo que ainda mais hoje com o desgoverno Bolsonaro nós vemos que o que não existe é a proteção de minorias nesse país nós estamos falando de diversos projetos de lei para acabar com toda evolução de proteção de povos indígenas no Brasil né vemos a dominância da bancada ruralista no governo que com certeza influencia nisso a falta de representatividade das minorias nessas instâncias de poder então se tem uma coisa que o Brasil não está comprometido é com a proteção de minorias e com relação ao entrelaçamento da proteção de minorias com os povos indígenas é com os povos indígenas não possuem a mesma conceituação das minorias porque os povos indígenas além desses critérios né de não dominância de diferenças étnicas religiosas ou linguísticas tem a questão da ancestralidade isso é a sua pré-existência a no caso a colonização então justamente por essas diferenças existe todo um arcabouço internacional de proteção específica dos direitos de povos indígenas que vão incluir direitos coletivos então o direito dos povos indígenas toda a proteção de povos indígenas ela é mais direcionado ao reconhecimento de direitos coletivos diferentemente da proteção de minorias que tem esse enfoque individualista mas como eu disse na apresentação apesar disso os povos indígenas também são minorias étnicas religiosas ou linguísticas e também podem utilizar inclusive na não no caso brasileiro mas na jurisprudência do comitê de direitos humanos da ONU a grande grande maioria de violações de alegações de violações ao artigo 27 do pacto de direitos civis políticos é por parte de povos indígenas Aproveitando que você falou sobre proteções específicas e o conceito regional há uma pergunta da Pâmela Nascimento qual sua proteção qual sua opinião sobre a proteção de minorias no sistema interamericano e as convenções são bem aplicadas aos povos tradicionais da América Latina acho que você mencionou alguma coisa nessa última pergunta aqui para América Latina Então a corte interamericana tem uma atuação muito forte é por isso que todos os conceitos estão interrelacionados se você pensar apesar de não existir uma proteção específica um artigo específico de proteção de minorias no contexto interamericano há toda uma jurisprudência toda uma proteção de povos indígenas super bem desenvolvida na corte interamericana de direitos humanos então por isso que eu até comento que essa questão da conceituação universal seja complicada porque são realidades diferentes justamente nós temos essa sofisticação digamos assim na matéria de proteção de povos indígenas porque é a realidade massiva do continente americano então eu entendo inclusive na minha dissertação e no livro eu falo sobre a opinião da corte interamericana que qualifica a proteção a não discriminação como matéria e os cogens então eu acho a atuação do sistema regional americano bem robusta nesse sentido embora com um enfoque particularista da realidade que nós temos no continente americano Ok temos mais uma última pergunta da Larissa agora ela fala sobre minorias em Ruanda poderia falar um pouco sobre as minorias em Ruanda como essas minorias foram protegidas ou tratadas no pós-genocídio Então eu até falei na palestra do ano passado sobre a questão de Ruanda de que na época do genocídio o subterfúgio e a alegação dos acusados era de que não consistia em uma minoria que não existia uma característica étnica religiosa ou linguística que diferenciava os dois grupos então assim essa questão é bem bem complexa eu eu lembro que quando eu vi aquilo eu fiquei pensando meu Deus deu um boom assim na minha cabeça mas tem tudo a ver com a questão da não dominância que eu havia comentado do conceito então esse conceito ou do conceito de minorias ele acaba flutuando você acaba encontrando características específicas algumas sim algumas não e fica fica difícil de de englobar um grupo que adentre em todas aquelas características políticas do relatório capotorte de qualquer forma a questão da proteção de minorias em Ruanda eu sei que teve toda uma questão de tratamento de justiça restaurativa e enfim que não é não é minha área então assim eu não não me sinto também à vontade para falar sobre isso porque não não estudo sobre o tema mas eu sei que teve todo todo um por exemplo até com com relação às mulheres que embora não se enquadrem ao conceito de minorias aqui no no sistema internacional toda uma questão de medidas afirmativas para a inclusão dessas minorias na na nas esferas de poder então assim não é a minha a minha a minha praia Larissa eu deixo para você que estuda que estuda Ruanda deixo para você responder essa essa tua indagação acho que era isso perfeito obrigado agora eu passo a palavra para o Felipe vou retomar aqui que tem uma última pergunta do Siddhartha o Siddhartha Borges Martins te pergunta Maria Olívia qual é a visão qual é a sua visão sobre o conceito de minorias e o de integração social quais elementos seriam importantes para fazer essa análise e aí depois disso a gente abre para os professores bom eu acho que que está na própria na própria estrutura ou melhor na própria estrutura do segundo pilar no sentido de medidas afirmativas para incluir essas minorias na participação da sociedade então não sei se é nesse sentido que o Siddhartha está perguntando mas eu acho que justamente com esse limitador das medidas afirmativas e da não discriminação da proibição da discriminação e a inclusão de medidas afirmativas que a gente consegue uma total integração da sociedade porque quanto mais nós verificarmos que o diferente é normal quanto mais representatividade dessas minorias menos discriminação e mais integração social Perfeito Obrigado Maria e Olivia Bom agradeço a palestra da Maria e Olivia agradeço também a mediação do Marco Aurélio e passo agora as perguntas as considerações dos professores que organizadores começando pela professora Maria Luísa Tutti Carneiro por favor professora tenha a palavra Oi, boa tarde boa tarde a todos já quase boa noite desculpem que eu cheguei atrasada hoje não foi por trânsito mas hoje é um dia muito triste não só para mim mas para o meu departamento que nós perdemos ontem a professora doutora Anitta Novinsky uma historiadora dedicada exatamente aos estudos das minorias e a introdutora vamos dizer dos primeiros eventos sobre direitos humanos no limiar do século XXI na Universidade de São Paulo ela foi uma das lideranças não é? E para mim uma perda muito grande eu quero aqui comentar também porque a minha posição como historiadora vem exatamente da figura de Anitta Novinsky não só como historiadora filósofa mas como a minha orientadora desde a graduação né? e até hoje até ontem vamos dizer assim então todo o meu trabalho de pesquisa sobre racismo antissemitismo e aí vem o papel e aí vem o papel do orientador eu quero nós que somos aqui orientadores então nós temos uma responsabilidade muito grande na formação dos nossos e nas direções que nós damos então aos nossos orientantes então eu quero então eu quero deixar aqui o meu o meu pronunciamento não é? de pêsames não só a família mas a academia brasileira porque é uma perda foi uma perda realmente de uma pessoa assim que trouxe muita humanidade muita humanidade na nossa forma como historiadores de pensar né? a questão das minorias então Maria Oliva quero te parabenizar porque enquanto você falava eu estava exatamente pensando quer dizer como é importante o orientador não é? então nós temos aqui professor Cazella professor Arthur não é? Maurício quer dizer como é importante para nós vermos os nossos orientandos já numa posição não é? tão tão segura não é? e eu também assim um reconhecimento público que eu faço aqui a esse legado que a professora Anitta deixou na minha formação e de uma uma escola nós formamos lá uma escola que eu chamo de escola Novinsky né? e de formação na área do direito na psicologia quer dizer não só história mas nós temos hoje trabalhando com holocausto e principalmente inquisição trabalhos comparativos né? que foram incentivados por ela publicados muitos pelo lei pelo ler que é decorrente da criação do professor Anitta que é o lei né? que já não existe mais mas eu sou basicamente uma cria aqui desse né? desse laboratório então eu quero te parabenizar e dizer que a sua colocação os seus conceitos são muito importantes essa apresentação pública e assim como o teu livro o fato de estar publicado porque nos instiga também a pensar a questão do Brasil eu gostei muito quando surgiu aí a pergunta sobre o Brasil e gostaria de te ouvir assim ainda que rapidamente como é que você vê a lei de a lei contra racismo né? a 7.716 né? de crimes contra o racismo como é que você no teu contexto de análise o que qual o significado para avanços da nossa democracia o fato do Brasil ter uma lei né? contra crimes de racismo e a outra questão que também me instigou a partir da sua fala nós temos trabalhado no ler muito sobre os ciganos né? com relação a proteção das minorias como é que você vê a posição dos ciganos né? então meus parabéns gostei muito da sua apresentação muito didática né? e muito firme nos seus conceitos nos instigando também a buscar novos caminhos aqui para nós historiadores Obrigada professora primeiro sinto muito pela perda da professora Anitta com certeza não é só perda sentida pela senhora mas também por toda a comunidade acadêmica e sinto muito inclusive eu quando eu comecei a fazer minha apresentação eu também queria ter colocado e acabei não colocando uma nota de pesar também pelo falecimento da professora Lineide Lago do Salvador Mosca porque ela foi membro da minha banca e né? uma figura totalmente inspiradora para mim como mulher também né? nesses postos da academia então também faço esse parênteses dessa pessoa que também perdemos e que que era uma pessoa inspiradora Bom com relação às perguntas da professora primeiro com relação à lei eu acho excelente e acho que também é um fruto dessa evolução do direito internacional no sentido de que a proibição ao racismo é uma uma proibição de toda a comunidade internacional e é uma matéria completamente que os estados não podem alegar não cumprir e que é matéria e os cogens no direito internacional então essa parte é muito bem-vinda inclusive num país em que impera aquela frase de que não, no Brasil não tem racismo não, nós não somos racistas no Brasil pura mentira porque o que mais se vê no Brasil é o racismo então precisa dessa dessa face proibitiva nesse nesse país racista então é uma lei muito bem-vinda eu eu acho que é necessária nesse momento embora claro nós tenhamos que pensar numa educação para criar pessoas antirracistas né e a segunda pergunta da professora com relação aos ciganos bem a questão dos ciganos é não e isso eu vejo que não só na Europa mas é que na Europa é muito bem desenvolvido por ser uma realidade também europeia mas eu vejo que também é uma realidade brasileira em todos os locais onde tem comunidades ciganas é uma comunidade totalmente marginalizada com um estigma e uma discriminação absurda então no na corte europeia de direitos humanos nós temos muitos muitos casos envolvendo a proibição de discriminação e proteção de comunidades ciganas então é uma matéria também muito muito debatida na proteção de minorias com muitas diretrizes da União Europeia com muita muita informação sobre o tema para tentar erradicar esse estigma que os ciganos possuem não só não só na Europa como também em todo em todo o mundo não sei se eu respondi professora se eram essas suas perguntas eu agradeço também as considerações muito obrigada muito obrigada Maria Olívia eu acho que tudo que você falou nos instiga a continuar não é pois nós temos aqui um vamos dizer um conteúdo né o legado dos nossos orientadores eu vi agora uma mensagem da Ana Costa também quer dizer que aqueles que nós aqueles que amamos nunca morrem é isso mesmo quer dizer a continuidade das ideias são muito importantes não é dessa e acho que nós estamos fazendo isso através do fórum que é a criação de uma postura crítica né de uma postura de investigação né então a sua fala eu acho muito importante nesse sentido de mostrar né os caminhos que nós vamos trilhando a partir desse legado que nós herdamos né de pensar ou de que de questionar diante não é das desumanidades vamos dizer assim então muito obrigada mais uma vez eu fiquei muito contente de te ouvir obrigado professor professor Paulo por favor muito boa noite a todos realmente como disse a professora Maria Luísa dá muita satisfação ver os nossos orientandos e orientandas trilhando seus caminhos e desenvolvendo o trabalho o mérito é seu você sempre foi muito focada muito profissional no no tudo o trabalho que faz no no mestrado na sua atuação no no GEPIM então é uma o mérito é seu é bom ter podido acompanhar essa trajetória e esperar pela continuação e é exatamente esse o sentido de um trabalho de equipe e que acho mais e mais necessário que nós nos acostumemos com a necessidade do trabalho interdisciplinar e isso é algo que dentro não só dentro da universidade mas para enfrentar e discutir os problemas da sociedade então é preciso que saiamos cada um da sua zona de conforto para poder justamente debater questões e isso inclui necessariamente a regulação da vida em sociedade e daí não é só um problema jurídico e não é só um problema de direito civil ou comercial é também de direito penal de direito internacional e o que eu acho exatamente a situação do Brasil hoje e a preocupação da professora Maria Luisa e que você também externou Maria Oliva é de termos ao lado dos mecanismos internos o avanço que representou o Brasil aceitar a jurisdição da corte interamericana então já a decisão dada em relação ao povo chukuru e outras questões como você bem disse de uma bem estruturada e sofisticada jurisprudência da corte interamericana de direitos humanos em relação a povos indígenas então ainda agora esta semana Yasmin Monteiro terminou a tese de sobre a jurisprudência da corte interamericana em matéria de povos indígenas então é devo fazer a defesa da tese de Laura da Yasmin Monteiro com o professor Geraldo Minut no próximo dia 30 de julho e essa conjugação da proteção do âmbito interno com a proteção no âmbito internacional e é exatamente numa situação como nos vemos hoje no Brasil que isso possa ser um anteparo que isso possa evitar um estrago maior em relação a povos indígenas como já está perfeitamente caracterizado não é só a omissão é também um trabalho deliberado de desinformação está nos jornais de hoje de religiosos trabalhando junto a grupos indígenas com um discurso contra as vacinas e dizer para um grupo indígena que pode virar jacaré não é brincadeira como nós as pessoas eu gosto de ver que no meio desse contexto em que estamos as pessoas vão com camiseta vão com máscara de jacaré tomar vacina porque para um indígena dizer que pode virar jacaré pode ser interpretado como um espírito ancestral pode tomar conta de mim e isso tem feito com que tenho o depoimento hoje no jornal de uma indígena mais jovem dizendo que os mais velhos têm hesitado em se vacinar exatamente por conta desse trabalho criminoso de desinformação que está sendo feito então em relação a pós-indígenas eu acho que está caracterizado não é só omissão eu acho que tem uma vontade deliberada de contribuir para a destruição e voltar atrás em relação por exemplo a permitir atividade de mineração em terras indígenas isso a gente sabe o tamanho do estrago que isso pode causar mas também em relação a outras minorias como as minorias LGBT que tem sido então a ministra de direitos humanos é um poço de preconceitos e não perde uma chance de falar absurdos e ter reiteradas manifestações preconceituosas e que aumentam a violência e somos o país que mais mata LGBT e a mais no mundo e eu acho que essa realidade então que exista um anteparo adicional por meio de um sistema da participação do Brasil no sistema de revisão periódica universal no âmbito da ONU e com a aceitação da jurisdição da corte interamericana de direitos humanos desde 98 que isso seja um passo a mais é um debate que outro dia ainda apareceu com o professor Maurício de os colegas do penal só vão se convencer quando estiver refletido em norma interna ok mas ainda que exista essa aceitação na medida em que o Brasil ratificou isso virou um decreto e é texto de lei vigente no país também e eu acho que essa é uma contribuição importante então e mais uma vez obrigado a todos pela presença obrigado a ESA pelo suporte que nos dá não só operacionalmente para divulgar e para também gravar e manter isso esse acervo de intervenções vivo e que pode ser depois acessado por outras pessoas em outras ocasiões então obrigado pela tua apresentação Maria Olivia obrigado Marco Aurélio pela mediação o Felipe sempre trabalhando com o backstage e a cena também e esse trabalho de equipe com o Arthur Capela e com todos os participantes do do fórum permanente é um trabalho de time e é justamente um esforço que exatamente porque o contexto é desfavorável a gente precisa continuar muito obrigado professor Arthur obrigado Felipe Paulo professora Maria Luísa o Arthur que vai falar né sim sim estão me escutando sim bom primeiro eu sempre brinco com o professor Paulo né que uma vez orientador sempre orientador né então todas as bancas então o papel do orientador é fundamental professora Maria Luísa então eu não conheci a professora Anitta mas eu entendo a importância do legado da formação dos orientadores da nossa formação e então uma vez orientador sempre orientador pro resto dos tempos então é não sei eu sempre fico então eu compartilho um pouco também da do seu sofrimento ainda que não tenha conhecido a professora Anitta porque eu reconheço a importância da orientação e eu sempre vejo todos os impactos positivos de ter alguém sempre nos ajudando a construir nossos próprios caminhos enquanto orientador enfim acho que é uma questão interessante Maria e Olivia eu fico sempre lembro quando a gente se conheceu há alguns anos junto com o Felipe com a Gabriela a gente nomeou por e-mails projeto Onuma né que a gente estava conversando sobre o Onuma e a sua enfim foi interessante e é muito bom acompanhar não sou orientador né eu sou só um amigo que acompanha as atividades e a progressiva consolidação do processo acho muito interessante a sua análise proposta aqui então dos dois pilares e aí você constrói bem detalhadamente com relação a aspectos normativos vinculantes ou não vinculantes constitui aquilo que a professora Maria Luísa e o professor Paulo colocaram como como a massa crítica então você consegue construir exatamente um edifício jurídico normativo que pra mim é fundamental pra pensar as formas desejáveis ou importantes sobre a proteção internacional de minorias então não é um provavelmente eu não tenho perguntas ou eu acho só uma consideração de perceber que a importância de ver o quanto tem se dedicado esse trabalho com 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 afim esse esforço e continue por favor a gente tem a gente precisa continuar a ouvir trabalhos desses termos que o professor Paulo disse também a gente sempre chama de professor Paulo como sempre uma vez orientador sempre orientador o professor Paulo indica um trabalho de equipe mas também é um trabalho também individual então todos se ajudam e aprendem completamente parabéns e obrigado pela apresentação professor Maurício alguma consideração final por favor eu queria primeiro comungar com a professora Maria Luísa e a professora Maria Olívia o luto acho que a morte dos mestres determina simultaneamente uma grande tristeza e inaugura uma grande responsabilidade porque é pelo legado como diz o Arthur que eles vivem então isso inaugura uma responsabilidade por aqueles que se inscrevem como sucessores e essa sucessão não é apenas intelectual ela também é afetiva é o modo pelo qual a gente aprende a ser professor não é apenas aquilo que se aprende mas como se aprende aquilo que se aprende então sinto muito eu ainda tenho assim meus mestres já estão octogenários cetogenários octogenários enfim torcendo muito para poder reencontrá-los vão assim dois anos e dois anos quando a gente tem mestres com essa distância é muito tempo porque a gente não sabe quanto tempo mais a gente vai poder aproveitá-los seja na melhor condição física mas às vezes também na melhor condição intelectual então enfim sinto muito a dor de vocês eu tenho uma questão em relação a esse fórum que tem uma questão gritando na minha cabeça em todos os seminários que eu participei que é a questão da identidade já tivemos várias reflexões sobre isso do ponto de vista da filosofia política mas eu acho que o direito não tem condições de enfrentar a noção identidade como outras disciplinas outras matérias tem a psicanálise a literatura enfim mas eu acho que da filosofia eu aprendi a trabalhar um sistema principalmente a partir da última geração da escola de Frankfurt ainda vinculada a essa tradição sobre a passagem da identidade como algo singular uma identidade na qual eu me inscrevo na qual eu me reconheço para uma identidade particular que é onde eu articulo a minha identidade com uma língua uma religião como espiritualidade organizada como um pertencimento territorial na passagem do singular para o particular é que eu vejo que começa a aparecer o debate sobre o que constitui uma etnia o que forma esse grupo mas eu entendi eu ouvi a pergunta da Gabriela e pensei sobre isso se você tem Maria Olívia alguma reflexão sobre o debate contemporâneo sobre identidade que parece estar numa encruzilhada muitos insistem que a identidade nunca foi tão fluida então eu posso ser um montão de coisas é quase como optativo eu posso escolher inclusive enfim questões que antes pareciam imutáveis como sexo se eu posso não apenas gênero se eu posso transitar de sexo e algo que parecia ser uma identidade de ética permanente então elas se tornaram fluídas certo então você é várias coisas durante a vida você se descobre indígena você se descobre cigano você se descobre enfim nunca apareceu ter naquela divisão do trabalho social tantas possibilidades de inscrição social e as identidades estão aí quase mesmo numa crítica como uma oferta consumerista um monte de identidades no balcão da pós-modernidade de outro lado a identidade só se torna relevante se eu entendi a abstração da tua apresentação porque ela está realmente num nível mais abstrato você não trabalha tanto digamos exemplos ou alguma coisa daí a minha dificuldade eu pareço entender que para o direito internacional a questão está muito mais na passagem do particular para o universal então assim o conceito de identidade oscila entre o singular e o particular e para o direito internacional do particular para o universal por isso que a atualização do conceito sofre porque não se consegue fazer essa ponte entre demandas da contemporaneidade e identidades fluídas versus a necessidade de um conceito mais ou menos universal transcendental ahistórico que é exigido para algum grau de universalização dessa categoria então eu queria às vezes ter uma reflexão a esse respeito não sei se me fez claro enfim professor Maurício o senhor se fez super claro e eu eu não sei nem eu não tenho nenhuma consideração porque eu concordo plenamente com isso e quando eu falo que eu acho difícil essa essa conceituação universal é justamente por essa gama de identidades que são fluídas e que são diversas e que são muitas para um elemento estático universal então é realmente um paradoxo que fica muito difícil até porque como o professor disse da questão da pós-modernidade assim todo mundo pode ser tudo mas também todo mundo pode ser nada e também pode o que que até o Stuart Hall fala sobre o fortalecimento também de identidades regionais e locais que podem ser causados pode ser causado também por essa pós-modernidade então como que você vai vincular um conceito universal com essa realidade regional então professor eu não realmente essa pergunta é a pergunta de um milhão de dólares eu acho os professores aparentemente só conseguem formular perguntas de um milhão a gente nunca vê isso na conta é verdade então eu concordo e infelizmente eu não tenho resposta para a sua pergunta porque realmente esse é o paradoxo da proteção de minorias bom então que pena mas encerramos eu agradeço a presença da palestrante Maria Olívia Ferreira Silveira eu tive que pensar um pouquinho porque eu sempre erro essa ordem do mediador Marco Aurélio e da presença de todas e todos além dos professores organizadores e do professor Maurício hoje aqui conosco nessa tarde e noite de quarta-feira mas antes de encerrar como sempre eu preciso convidar vocês para próximo evento nosso no dia 4 de agosto que terá o palestrante o Cássio Zem e o tema será responsabilidade por apoio no tribunal de Nuremberg os casos de juristas e de banqueiros essa palestra e as outras duas do mês de agosto sim em agosto teremos excepcionalmente três palestras fiquem atentos já estão disponíveis no site da ESOAB na aba cursos ah Felipe eu não sei como chegar lá bom você põe no Google e encontra ou então você pode também acessar pelo Instagram do do CEPIM GEPIM CEPIM USP e lá no nosso perfil nós temos o Linktree com todas essas palestras para vocês se inscreverem e é isso eu estou muito marqueteiro acho que eu estou fazendo um curso à parte já aqui no fórum estou me divertindo com isso então no dia 4 de agosto encontraremos todos todos vocês e até lá muito obrigado mais uma vez a presença de todos e nos vemos em 15 dias tchau 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 obrigada a todos tchau tchau